A ronda feita pela equipa de reportagem aconteceu depois de nas páginas sociais ter saído um apelo de uma médica do Serviço de Urgência da Pediatria de Luanda que pedia material hospitalar como luvas, seringas, compressas, curitas, soro e tudo o que as pessoas pudessem arranjar para acudir as crianças que se encontravam na unidade hospitalar. A mesma notícia dizia que no dia anterior já tinham morrido 27 crianças por falta de material gastável. Postos no local, o cenário era este. Milhares de pessoas espalhadas por todos os cantos do Banco de Urgência. Uma cama serve para mais de uma criança. Muitas outras há que nem cama têm. Em menos de uma hora, tempo em que a equipa de reportagem esteve no local, morreram quatro crianças. Tentamos com muito esforço falar com a equipa médica para saber o real motivo das mortes, se por doença ou por falta de material, e também confirmar a notícia que se espalha pelas redes sociais sobre a falta de material básico no hospital, mas sem sucesso. Não fomos atendidos. Não porque não nos quisessem atender, mas porque não havia espaço nem tempo para parar e dar entrevistas. Até ao momento em que nos retiramos do local, o que podemos apurar é que o resto de seringa já tinha acabado. E não havia oxigênio no hospital para acudir as crianças que continuam internadas e não sabem ao certo quando vão voltar para casa. E não havia oxigênio no hospital para acudir as crianças.